Significa muito, a equipe vinha buscando essa vitória, então te dá ânimo para trabalhar, te dá ânimo para dar continuidade naquilo que a gente vem fazendo, então é colocar os pezinhos no chão, respeitando o Santa Cruz, a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, então é você colocar os pezinhos no chão e caprichar para que a gente chegue lá e conquiste o objetivo, que é a vitória. A gente sabe que o que nos interessa é somente a vitória, respeitando sempre a equipe do Santa Cruz, que é uma boa equipe, mas a gente vai buscar a vitória.